então chegando aqui faço um ponto baixíssimo ok agora vou começar novamente então aqui eu vou fazer uma bolinha tá uma duas e três arremato e pego uma cordinha aqui atrás faço um ponto baixo uma correntinha e aqui eu vou puxar novamente uma duas e três tá então aqui vai ser o primeiro aqui o segundo e aqui no meio o terceiro tá então aqui vou fazer a segunda bolinha um dois e três vou fazer novamente uma bolinha aqui um dois e três tá então aqui eu vou puxar pega uma lançadinha aqui atrás e faço um ponto baixo uma correntinha e vou puxar novamente um dois e três então aqui vai ser a primeira bolinha aqui a segunda e aqui no último a terceira tá então aqui vou fazer mais uma bolinha aqui ó tá uma duas e três ouvir aqui e vou fazer mais uma bolinha uma duas e três tá então aqui vou puxar novamente e pego uma lançadinha aqui atrás e faço um ponto baixo uma correntinha aqui vou puxar mais uma vez um dois e três tá então aqui vai ser um e aqui no último o segundo tá aqui uma duas e três aqui eu puxo novamente pego uma lançadinha aqui atrás faço um ponto baixo uma correntinha agora aqui vou repetir novamente a mesma coisa tá então vou fazer mais uma vez aqui vocês primeiro passo uma arremato e pego uma cordinha aqui atrás tá que assim faço um ponto baixo uma correntinha e vou puxar mais uma vez aqui uma bolinha aqui em cima dois e três então aqui vai ser um aqui dois e aqui no meio três vou puxar a segunda bolinha e aqui a terceira bolinha uma duas e três então aqui vou arrematar e vou pegar uma cordinha aqui atrás faço um ponto baixo faço um ponto baixo uma correntinha e vou puxar novamente aqui uma duas e três então aqui vai ser a segunda bolinha e aqui no último a terceira bolinha uma duas e três e aqui novamente uma duas e três e aqui novamente uma duas e três tá então aqui eu vou puxar e pego uma cordinha aqui atrás um ponto baixo um ponto baixo uma correntinha aqui eu vou fazer mais uma bolinha uma duas e três e aqui vai ser a segunda bolinha aqui no último uma duas e três e aqui eu puxar e pego uma cordinha aqui atrás uma cordinha aqui atrás um ponto baixo uma correntinha e aqui eu começo tudo novamente a mesma coisa então agora eu vou começar a diminuir tá então aqui vou fazer uma bolinha vou dar uma laçada vou vir aqui no seguinte vou fazer uma bolinha aqui tá então aqui o arremato faço um ponto baixo uma correntinha e agora vou fazer uma duas e três tá então aqui uma laçada duas e três aqui mais uma bolinha uma bolinha e aqui mais uma bolinha ok aqui eu arremato uma correntinha aqui eu vou fazer mais uma bolinha aqui no seguinte mais uma bolinha e aqui no último mais uma bolinha tá e aqui eu arremato e prendo aqui ok então aqui ficou um e dois aí faço um dois três depois um dois três ok agora aqui eu vou fazer assim puxar aqui um pouquinho tá seguro tá e tiro a laçadinha aqui nessa argolinha faço um ponto baixo então aqui tem meio ponto segredo vou fazer novamente ó meio ponto segredo ok dou uma laçada e vem aqui e vou fazer novamente uma bolinha aqui no seguinte uma bolinha agora é só repetir tá bom o que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também então aqui eu puxo arremato prendo faço uma correntinha e vou fazer novamente tá uma bolinha aqui no seguinte minha segunda bolinha e aqui no seguinte minha terceira bolinha e aqui no último mais uma bolinha e aqui no último mais uma bolinha tá aqui eu arremato e prendo ok ficar assim então agora é só fazer aqui um ponto segredo inteiro tá e aqui eu começo novamente a mesma coisa então agora eu vou fazer assim ó aqui eu vou fazer uma bolinha tá aqui no seguinte uma bolinha e aqui eu vou fazer uma bolinha e aqui eu vou fazer uma bolinha e aqui no seguinte mais uma bolinha e aqui no último mais uma bolinha tá bom aqui eu arremato tá e arremato ok vai ficar assim então agora eu faço aqui meio ponto segredo aqui mais meio ponto segredo vem aqui no meio e prendo com um ponto baixo vou repetir meio ponto segredo meio ponto segredo tá tô uma laçada bem aqui e faço novamente a minha bolinha aqui no seguinte novamente mais uma bolinha tá e aqui o arremato uma correntinha faço novamente mais uma bolinha aqui no seguinte mais uma bolinha e aqui no último mais uma bolinha aqui eu arremato e repito novamente o ponto segredo tá eu puxo aqui meio ponto segredo novamente mais meio ponto segredo prendo aqui no meio com um ponto baixo novamente meio ponto segredo meio ponto segredo e aqui eu repito novamente então agora eu vou fazer assim vou fazer uma bolinha aqui ok e aqui no último mais uma bolinha tá aqui o arremato fica assim tá agora eu faço meu ponto segredo meio ponto segredo novamente mais meio ponto segredo e prendo aqui um nozinho com um ponto baixo vou repetir novamente meio ponto segredo novamente meio ponto segredo e prendo aqui com um ponto baixo e vou repetir mais uma vez meio ponto segredo meio ponto segredo e aqui eu vou repetir a minha bolinha aqui um dois três e aqui no último um dois e três e aqui eu arremato e faço novamente os pontos segredos e vou prendendo assim ó dessa forma ok então aqui eu terminei cortei o fio tá agora eu vou fazer um acabamento aqui ok eu vou vir aqui onde tem um nozinho do ponto segredo tá então aqui eu amarro meu fio faço aqui mais duas correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas eu vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo e faço aqui mais dois pontos altos uma correntinha passa para o próximo nozinho e vou repetir novamente um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui eu fecho um picô com um ponto alto dois dois três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui eu fecho um picô com um ponto alto alto ponto baixíssimo e faço mais dois pontos altos uma correntinha no próximo nozinho eu repito novamente tá aqui três pontos altos um picô com um ponto baixíssimo e mais dois pontos altos faço uma correntinha e passo para o próximo nozinho ok e assim que eu vou dar a volta tá depois chegando aqui eu corto meu fio então agora eu vou trabalhar aqui ó na argolinha tá aqui vou fazer um nozinho ok deixando um pedaço assim maior para depois eu estar emendando ok aqui eu vou fazer pontos baixos tá então aqui vou fazer um ponto baixo ok aqui dois três e assim eu vou até fazer mais ou menos uns 15 pontos aqui ok então aqui 13 14 e 15 ok faço aqui uma correntinha e vou puxar aqui mais ou menos tá um pedaço para costurar olha só ok então agora eu vou costurar tá essa parte aqui tá bom então eu vou virar aqui desta forma tá e vou costurar nesta parte branca tá nesta parte branca ok então o que que eu vou fazer primeiro esse leque tá esse com esse eu vou segurar aqui vai dar assim tá aqui eu vou prender um alfinete ok ok depois eu vou explicar porque aqui eu prendo o alfinete tá vou fazer a mesma coisa aqui ó esse com esse tá segura aqui e coloco outro alfinete assim é só pra não sair do lugar ok quando eu estiver costurando aqui tá então essa parte branca eu puxo assim e vou costurar aqui tá então aqui eu vou colocar aqui minha agulha e aqui eu começo a costurar então aqui entre os leques tá aqui ó ok entre o leque aqui eu vou começar por aqui ok bom vocês podem estar é costurando da melhor forma que vocês quiserem tá bom cada um tem um jeito de costurar ok então aqui eu começo entre um ponto e outro eu vou pegar um uma cordinha que branca também tá assim que não apareça do outro lado ok aqui nas correntinhas eu vou pegar apenas uma cordinha apenas uma cordinha aqui ó tá porque porque a outra cordinha eu vou costurar do outro lado ok então aqui é só fazer assim se pega um pontinho aqui é como você está emendando aqui você vem aqui tá aí aqui do outro lado aí você pega uma cordinha aqui da correntinha uma cordinha da correntinha e vai costurando ok aí você puxa bem aqui pra ficar bem preso tá aqui sempre procurando pegar a linha branca tá pra não aparecer ali na frente tá bom então aqui ó entre os aqui os pontos eu vou pegar aqui ó na linha branca ó tá bem aqui ó na linha branca pra não aparecer ok então olha só como ficou tá e esse daqui ficou assim ele ficou parece que ficou menorzinho né bom agulha foi utilizada a mesma ok e essa parece que ficou mais compridinho tá e é o seguinte aqui ele tem um espaço bem grande olha só ele aparece um pouquinho da linha esse daqui parece que é escuro então não aparece tá vendo ó mas tem um buraco aqui é da mesma cor não aparece tá então se você fizer com uma uma lã uma linha mais escura fica bem melhor do que a branca tá olha só a branca aparece ok bom então é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau